Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta acompanhando tudo no Congresso, Câmara e Senado sobre a PEC, a PEC 23 sobre a promulgação ainda em tramitação. O que é que vai acontecer com essa PEC sendo promulgada? Os 400 reais para começar a partir da sexta-feira. Sem promulgação, sem fatiamento, não tem os 400 reais nesse momento. Aí entraria o plano B do governo que é usar de 6 a 9 bilhões de reais que estão guardados nos cofres da União, daquele dinheiro onde os antigos beneficiários do Bolsa Família passaram a receber o auxílio emergencial desde o ano passado e aí como o valor é mais vantajoso passaram a receber o auxílio emergencial e o Bolsa Família ficou lá sendo depositado nesse cofre, nos cofres da União. E agora dá em torno de 6 a 9 bilhões de reais e esse dinheiro pode servir agora como plano B caso não saia essa promulgação, ou seja, o governo tem uma saída que é pagar os 400 usando essa verba guardada, mas aí pode complicar a entrada dos novos beneficiários. 14,7 milhões de brasileiros, se essa promulgação não sair, deve receber os 400, apenas os 400 agora a partir do dia 10 e não teria chance de sair o retroativo. E outra coisa, os novos beneficiários não entrariam agora em dezembro, ficaria só para o mês de janeiro. Isso no pior dos cenários se não for promulgado, se não for fatiado, ou seja, se não for confirmado essa promulgação hoje. Estamos acompanhando agora, hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro, negócio parece que vai rolar o dia todo. Vamos acompanhar, Deus queira que dê certo e que saia, tá? Muito bem, como é que você está aí, tudo bem? Como é que está a família, está bem? Desejo um dia abençoado por Deus. Vamos torcer que saia isso, que dê certo, porque é muita angústia, né? Muita gente ansiosa, aguardando essa definição, porque está em jogo os 400 reais para novos beneficiários e para os atuais beneficiários. Inclusive aquela diferença do que foi pago em novembro retroativo, que possa sair agora. E junto com tudo isso, aquele gás dos brasileiros, 50, 51 reais para começar para 5 milhões e 200, 5 milhões e 500 beneficiários com as famílias maiores, que já terão prioridade a entrar agora. Já vim falando isso, né? Muito bem. Ó, em meio a tudo isso, o governo está preparando um pacote de Natal, já estão chamando de pacotaço ou pacotão. Pois é, o Congresso, especialmente a Câmara, prepara um pacote de Natal com benefícios a diferentes categorias. Preste atenção no que vai acontecer, tá? Vocês lembram também da declaração do presidente Bolsonaro, que disse que, nesse final de semana, ele falou que essa semana vai ter uma redução devido à baixa do barril do petróleo, em cotação em dólar, enfim. Aí a Petrobras parece que está trabalhando contra. A Petrobras disse que não há nenhuma decisão sobre ajustes nos preços dos combustíveis. Espera aí. O presidente falou em entrevista que a Petrobras vai anunciar, sim, a redução no preço de combustíveis nessa semana. Aí a Petrobras diz isso em nota, que não há nenhuma decisão sobre ajustes. Está tendo um governo, o presidente Bolsonaro botou lá o presidente da Petrobras, mas está vendo aí comunicação. Isso não é bom, isso é péssimo. Vamos voltar aqui a esse pacotão de Natal. É o seguinte, a avaliação de diversos parlamentares, especialmente do Centrão, entretanto, é de que um aceno para os cartórios pode ajudar em ano eleitoral. É o seguinte, a Câmara dos Deputados, além de analisar a derrubada dos vetos do presidente Bolsonaro, está votando nesse fim de ano os projetos para atender a diversas categorias profissionais com benefícios e subvenções, o que tem sido chamado de pacote de Natal. Pois é, a Câmara está analisando a derrubada de diversos vetos do presidente Bolsonaro. Inclusive, recentemente, já haviam falado isso em vídeos anteriores, que o presidente tinha vetado a cota dupla aos pais-chefes, aos pais solteiros do ano passado, que teriam direito a receber cota dupla do auxílio emergencial de 600 reais, que era para receber 1.200. Aí agora o Congresso derrubou, a Câmara derrubou. E aí a gente está aguardando que a Câmara, que o Congresso analise essa situação, porque se funcionar, se for aprovado, os pais-chefes que receberam apenas a cota simples no ano passado, desde que cumpra as exigências, as regras que o governo exige, então deve sair um retroativo que pode chegar a 1.200, 1.800, 2.400 até 3.000 reais. São cinco parcelas de 600 que não foram pagas aos pais-chefes no ano passado. Os pais deveriam ter recebido cota dupla, só receberam cota simples e agora está no Congresso para ser definido. Se for confirmado, aí esses pais, cerca de 1.283.000 pais-chefes, terão direito a receber até 3.000 reais. Os pais do Bolsa Família, os pais-chefes que agora estão no Auxílio Brasil, se for aprovado, vão receber em duas partes, em janeiro e fevereiro, o valor correspondente ao que faltou no ano passado. Os demais pais-chefes, os pais solteiros que estão fora do Bolsa Família, então, nesse caso, devem receber, se for aprovado já, nesse mês de dezembro ainda. Já é certo? Não. Estamos dependendo do Congresso definir isso. É um projeto que está rolando e a gente está acompanhando isso todo dia. Então, se for confirmado, 1.283.000 pais-chefes terão direito. Agora, se for confirmado, a data prévia vai analisar caso a caso. Ele vai observar as regras, o que está sendo exigido. Por exemplo, se for confirmado, o pai-chefe ou o pai solteiro do auxílio emergencial, ele terá direito se, no ano passado, tinha um filho menor de 18 anos. É a primeira exigência. Segunda exigência. Esse pai-chefe não pode ter companheiro nem companheira. Um cônjuge não pode ter. Tem que ser só ele. Pai-chefe, pai solteiro. Então, essas são as principais exigências se o Congresso confirmar esse pagamento. Inclusive, já foi feito um pedido especial de R$ 2,8 bilhões, quase R$ 3 bilhões, para pagar 1.283.000 pais-chefes ou pais-solo. Então, foi derrubado esse veto no ano passado. Aliás, esse veto que o presidente tinha vetado no ano passado, para não dar direito aos pais-chefes, só que agora o Congresso derrubou esse veto e aí está sendo analisada na Comissão Ministra no Congresso. Vamos acompanhar. Se der certo, teremos um pagamento nesse mês ainda de dezembro. Vamos acompanhar com um calendário especial para isso. Bora continuar. Bem, a Câmara dos Deputados, sobre esse pacotão de Natal, além de estar analisando a derrubada dos versus o presidente Bolsonaro, está votando, nesse fim de ano, projetos para atender a diversas categorias profissionais, com benefícios e subvenções, o que tem sido chamado de pacote de Natal. Nessa semana, há uma articulação de parlamentares para pautar uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC, que regulariza a situação de funcionários de cartórios, que não foram aprovados em concurso público. Polêmica, a PEC foi aprovada em primeiro turno em 2015, mas não avançou desde então, por ser alvo de críticas de que estaria legalizando a ocupação desses cargos sem um devido concurso público. Bem, a avaliação de parlamentares do Centrão, entretanto, é de que um aceno para os cartórios pode ajudar em ano eleitoral, já que as repartições têm força política, especialmente no interior do país. Há interlocutores, o presidente Arthur Lira, manifestou opinião favorável à aprovação desse projeto, o que deve impulsionar ainda mais a sua apreciação. E ele disse o seguinte, aliás, o Isnaldo Bulhões, de Alagoas, ele falou o seguinte, é uma votação muito dura, sou a favor porque já foi votado o primeiro turno há um bom tempo. O texto poderia até ser melhor, mas ela, a PEC, tem um alcance social muito forte, que é a questão dos pequenos cartórios, cartórios distantes. Foi criada uma narrativa de que queriam legalizar quem não prestou o concurso, mas eu vou discutir com a bancada. Palavras aí do líder do MDB, o Isnaldo Bulhões, do Estado das Alagoas. Eu lembro que na semana passada, já foram aprovadas matérias para beneficiar categorias. A Câmara aprovou, por exemplo, o incentivo para taxistas trocarem de carro em sessão na última quarta-feira. Pelo projeto, foi prorrogada até o fim de 2026, a isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados no momento da compra. O texto agora precisará do aval do Senado. Além disso, um projeto que dá direito à água potável e à contratação de seguro contra acidentes a entregadores de aplicativo, também foi aprovado. Também na quarta-feira, esses benefícios teriam validado até o fim do período de emergência da pandemia da Covid-19. O projeto, eu lembro que ainda precisará passar pela análise do Senado. Então, já estão chamando do pacotão ou um pacote de Natal que a Câmara está preparando. Muita coisa vem por aí. E aí eu fico questionando. Poderia também já ter definido essa situação, essa situação dos R$ 400, porque parece uma série, parece uma novela, quando não tem mais o que falar, o que fazer, o que comentar, aí fica. Porque o trabalho que deu para aprovar essa PEC 23 no Senado, o próprio Fernando Bezerra tinha prometido, colocou lá tudo direitinho, enfim, aceitou as modificações. Aí chega na Câmara, de uma forma acelerada, mais rápida, já era para ter confirmado. Nesse momento, estamos hoje, segunda-feira, 6 de dezembro, 6 de dezembro, segunda-feira, já estamos aí, praticamente, às 16 horas, próximo das 16 horas, aguardando a definição dessa promulgação. O que é isso? Muita gente pergunta, mas os R$ 400 não foram aprovados no Senado foi. Os R$ 400 de forma permanente já é certo. O problema é que deve começar agora, no dia 10. E para começar, no dia 10, o ministro João Roma Neto, ele precisa da autorização da Câmara. A Câmara, para poder aprovar isso, precisa, precisa exclusivamente de promulgar. Promulgar é anunciar, divulgar de forma oficial dentro da lei. E essa promulgação é que está demorando, está previsto para hoje. os dois líderes da Câmara, do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, junto com suas equipes técnicas, é que vão dar o aval a toda essa situação. Então, o que é que se espera? Esperamos que seja promulgado e na hora que for promulgado, já é confirmado os R$ 400 para começar agora, a partir do dia 10, próxima sexta-feira, 10 de dezembro. Sem a promulgação, aí, atrasaria esses R$ 400 para começar agora em dezembro e poderia ficar só para janeiro. Aí, o que é que acontece? O governo tem um plano B, mas esse plano B não é tão bom. O plano B é o seguinte, é usar o dinheiro da verba do Bolsa Família que ficou lá sendo depositado. Enquanto o pessoal do Bolsa foi para o auxílio emergencial, porque estava recebendo um valor mais vantajoso, esse valor que ia para o Bolsa Família ficava sendo depositado nos cofres da União. E aí, juntou-se cerca de R$ 6 a R$ 9 bilhões. O governo, como plano B, se essa promulgação não sair, porque deveria, porque se não for prorrogado, se não for fatiada, aí atrasaria. E esses atrasos para a votação do primeiro e segundo turno na Câmara Federal, o governo ficaria sem pagar os R$ 400. Aí pode usar esse plano B, que é o dinheiro do antigo Bolsa Família. Só que, para usar esse plano B, pagaria só o pessoal do Auxílio Brasil, ou seja, R$ 14,7 milhões de brasileiros sexta-feira R$ 400. E aí, não entraria agora novos beneficiários. a previsão é entrar R$ 2,5 milhões para completar R$ 17 milhões. E ainda correria os riscos com esse plano B, o retroativo, de fato, não teria nem condição de ser pago, porque o governo não teria como pagar o retroativo. Se for usar esse plano B, que é cerca de R$ 6 a R$ 9 bilhões. Então, resultado, moral da história, estamos acompanhando para saber se isso será definido. Há uma grande expectativa que saia o resultado, o resultado a qualquer momento dessa promulgação, que é o fatiar, o fatiamento. fatiando, então é oficial, R$ 400 começa sexta-feira e aí teremos uma grande chance do governo pagar o retroativo. E aí, o primeiro turno e o segundo turno de debate para acontecer na Câmara seria de forma fatiada, separada. R$ 400 confirma, paga agora dezembro e eles vão debater o restante da PEC. Então, essa é a indefinição que está gerando tanta discussão, tanta polêmica, tanto conflito. É promulgar. Estamos dependendo da Câmara e do Senado nesse momento do Congresso promulgar, divulgar e fatiar essa PEC. Fatiando, R$ 400 começa sexta-feira. Sem promulgação, se não fatiar, aí não teríamos, nesse momento, poderíamos ter um atraso no pagamento dos R$ 400. Por isso que poderia entrar o plano B que eu acabei de explicar para você. Então, é delicado. Estamos acompanhando isso para ver se vai ser definido hoje ainda. Tá? Muito bem. E a questão do gás dos brasileiros, todos já sabem, já foi assinado, sancionado, vai começar com 5 milhões, 5,2, 5,5 milhões de brasileiros que vão receber esse gás. O valor médio do gás do Brasil está em torno de R$ 102,00. Então, você vai receber a metade, 50%, cerca de R$ 51,00, R$ 52,00. O objetivo é alcançar 19 milhões de beneficiários de baixa renda. Porém, para começar, serão 5,2 ou 5,5 milhões de brasileiros. O governo vai dar prioridade às famílias maiores. Por exemplo, uma família que tem quatro pessoas e outra que tem três, então a de quatro é maior, então terá prioridade a receber primeiro agora. Essa de três também vai receber, só que mais na frente. Então, eles vão dar prioridade às famílias com mais membros, as famílias maiores, para receber durante 30 parcelas, 5 anos, um mês sim, um mês não, esse gás dos brasileiros. Tá? E, girando em torno de tudo isso, está a questão ainda da polêmica do auxílio emergencial para sair agora, nesse mês de dezembro, que o governo tem para poder assistir esses 25 milhões de brasileiros que ficaram sem nada no mês de novembro. E aí, vai depender muito dessa promulgação. Se a PEC for confirmada dos 400 para começar agora, sendo promulgado, sendo aprovado, aí os parlamentares de oposição em situação vão pressionar o presidente Bolsonaro, dizendo, presidente, para a sua reeleção é melhor você prorrogar agora, pelo menos, esse mês de dezembro, para assistir 25 milhões brasileiros. E aí, a pressão vai ser grande. Então, a gente também está acompanhando isso de perto. É a situação. Pacote de Natal em definição da promulgação da PEC 23, tudo isso é o que está em cartaz hoje e a gente está acompanhando. Estamos acompanhando para e passo toda essa situação no Senado e na Câmara. Vamos acompanhar tudo isso no Congresso e trazer mais detalhes. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se quiser estar na minha lista de amigos, terem o maior prazer, tá bom? Pense numa novela sem fim, mas se Deus quiser, é assim. Quanto mais trabalho, quanto mais suado, quanto mais complicado, mas vai ser aprovado sim, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.